Aproveitando o momento KTO, é pra gente ser objetivo aqui, porque temos que falar do Cruzeiro ainda, olha só, quarta-feira o Galo enfrenta o Palmeiras, e já deixo aqui pra vocês a minha opinião. Na quarta-feira o Atlético não pode perder, o Atlético precisa ser muito inteligente, se não der pra ganhar, o Atlético leva um 0x0 pra São Paulo, tá bom. Porque neste momento é muito importante que o Atlético tenha a humildade de saber que tá enfrentando uma equipe que tem um elenco semelhante ao dele, que tem um treinador tão bom quanto o dele, mas que o momento do outro é bem melhor. Então que o Atlético seja inteligente, porque não se decide no Mineirão. Eu tenho muito receio do Atlético sair pra matar o Palmeiras e ser morto aqui dentro, e chegar quase desclassificado no jogo da volta lá de São Paulo. Então que o Galo tenha muita inteligência na quarta-feira pra saber a hora certa de atacar, mas principal, saber como se defender. Everton, eu tô falando bobagem, o Atlético tem que aproveitar primeiro e matar o Palmeiras aqui, ou é muito perigoso? Olha, a decisão do ano passado, o Atlético esteve mais perto de passar de fase do que o Palmeiras, mas o Palmeiras soube jogar a decisão. O Palmeiras não se expôs tanto lá e o Atlético... No primeiro jogo lá em São Paulo, o Palmeiras deu a bola pro Galo. Sim, e aqui o Palmeiras... É óbvio, aí vamos voltar ao componente de sorte também, que você não gosta que a gente fale aqui, mas que também esteve presente. O Inter deu sorte ontem. Daqui a pouco nós vamos falar disso, porque ainda é só sobre a questão do Palmeiras. O Palmeiras soube jogar os dois jogos da decisão. O Atlético vai precisar saber jogar os dois jogos da decisão, porque, além de todos os problemas que nós estamos tratando aqui, de um Atlético que já veio trazendo os problemas e que o Cuca não tem tempo hábil pra resolver até quarta e depois até o jogo de volta, além disso tem a questão de desfalque. Ele pode ter, porque eu recebi uma informação mais cedo, de que o Arana estava fora do jogo de quarta. Agora, há cinco minutos, falaram, olha, Departamento Médico do Atlético trabalhando intensamente pra colocá-lo em campo na quarta-feira, assim como o Zarate. É muito difícil, mas estão trabalhando intensamente. Se ele não tem o Zarate, se ele não tem o Arana, não tendo o Alan, olha o tamanho do problema do Cuca.